Vai ter um papinho de Kumadi. Oh. De todas as suas letras que você já escreveu. Oh. Qual que é mais pessoal para você, que veio mais do seu coração, diretamente para os estúdios, dos estúdios da vida? Os estúdios da rede Multishow. Mais pessoal do seu coração, assim. Olha, mãe, tem uma música que eu escrevi no meio da pandemia, que inclusive foi quando eu lancei o 111 The Lush, que foram as duas músicas inéditas, que foi Bandida e Eu Vou. Eu escrevi Eu Vou, que é um forrozinho bem gostoso. E quem produziu essa música foi o Weber, que é um produtor lá de Paulo Afonso, na Bahia. E eu escrevi essa música para ele, porque eu amo muito ele e ele sabe disso. Ele foi um dos meus maiores amores da minha vida. E eu escrevi essa música para ele e ele que produziu também. Mas escreveu a música para ele em forma de... De amor, para o que eu estava sentindo ali na hora. Weber, te amo. E ele é um ótimo. Hoje a gente é amigo, não tem babado, mas quando a gente... Vocês namoraram? Não, nada bem. Não. 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 E por que acabou? Por que acabou? Ai mãe, a vida, né? Eu senti que você ainda gosta dele, não sei. Eu gosto dele, eu amo muito ele, ele sabe disso. Ai gente, já estou chipando esse casal. Lalalalalala. Então, e agora eu quero saber outra coisa de você, gente. Hoje eu quero saber tudo, eu quero arrancar tudo de você. Adoro, mãe. Eu quero saber se você já viveu algumas situações, umas letras de música, assim, que a gente vai sentar. Né? Porque agora a gente vai botar uma música. Já brincaram? E se você já tiver passado por isso, tem uma plaquinha do seu lado. Cadê a minha? Ah não, eu roubei sua placa, eu acho. Ê, Pocahola. Achei tua placa. Eu amo as brincadeiras do TVZ, que é sempre uma coisa assim, bem didática. É, não é? É muito prático. É isso aqui, ó. Se vai tocar música, aí eu falo a frase. Se já rolou, tu fala, já rolou. Se não rolou, tu fala, tô fora. Eu fiz tudo errado. Já rolou, tô fora, ok? Tá bom, tô pronta. Tá preparada? Always ready for you. Você tá preparada, gata? Vambora. Então, no caso, é tipo... Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Olha, mãe. Plaquinha, plaquinha. Já rolou, mas assim, vou dizer que eu acordei o prédio. Não, porque eu não acordei, porque eu sou uma pessoa muito silenciosa. Mas você é silenciosa? De repente, assim, se eu estiver na casa de uma pessoa, eu vou gritar babado. Eu vou falar, ai, caralho, vai, 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 vai. Mas se eu estiver no hotel, gente, eu já recebi ligações de hotéis que falavam assim, gente, por favor, o horário e tal. Tem alguém morrendo aí? Não, mas é babado. Mas eu gosto de gritar bastante. Mas se eu estiver no hotel, melhor não. A multa é babado, tu sabe? É? A multa depois. Eu já tomei multa, não. A hora que eu grito. A multa, gente. Mas é isso. E você? Já rolou também, amiga. Eu não sou muito silenciosa, não. Amiga, você não tem cara de silenciosa. Não, eu sou assim… Mas eu gosto de fazer caladinha também. É, também. Tem o mood, né, do dia. Tem o mood. Tem dia que eu gosto de fazer mais a calada, mais séria. Mas no hotel, realmente, não dá pra gritar, gente. A multa vem. Real. É babado. Então, bora ver mais uma? Vamos. Então vai. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh, baby, me atende. Vai, bora! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Coragem. Jamais tacaria meu celular na parede. Por bofe ainda? Oh, baby, me atende. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Já rolou? Bicha. Eu não era muito saudável mental. Não sei o que seja. Mas, eu juro, amiga, eu tinha alguma coisa. Era babado, mãe. Ainda bem que já passou. Tá queimando o Nexchel, meu Ferrari amarelo. No Nexchel, amarelo, na parede. Gente, eu nunca passei por isso. Porque eu acho que é o que faço as pessoas quererem tacar o celular por mim. Porque eu sou a pirraça pura. Hoje em dia eu tô mais quietinha, amiga. Você é dramática? Mãe, eu sou drama queen forever. Eu escrevo textos assim, ó. Mas eu não ligo e nem quebro meu celular. Um que, sei lá, tá caro hoje em dia, né? Se a gente for parar pra pensar. Não, hoje eu nunca mais. Isso aí foi lá quando eu tinha uns 17, 18 anos, entendeu? Eu tenho 28 anos na cara, né, gente? Agora, talvez, tipo, tacar o celular na cara da pessoa, aí acho que vale a pena. Se me fizer muita raiva, eu quebro na cara da pessoa, mas não na parede. Ai, mãe, às vezes os boys deixam a gente muito irritada. Você, de casa, posso olhar aqui pra dois? Fala aqui, chama a câmera. Gente, vocês têm que aprender que chame com carinho, chame com amor, senão você vai levar o celular na cara, viu? Porque de mulher pra mulher é babado. Você já tá no clima da nossa mensagem. Já que estamos falando de vida... Ela é brava, tá amor? Tá amor? Não quer falar não. Como é que é o nome do Bob? Não vou falar não. O de Bob, mulher. É... Ela é brava, tá? Diretora, por favor. Baixe essa luz. Por gentileza, baixa a luz. Chegou o nosso momento da mensagem pra você aí de casa. O que que tá acontecendo? Amiga, eu tô aqui recebendo a sua mensagem. Recebe a mensagem. Tá aqui, ó. É, Bertão, por gentileza, uma música sentimental. Uma música para os nossos sentimentos. Que eu quero falar aqui, ó. Uma lição de sabedoria de uma grande amiga minha. Uma lição que serve para todos os homens. Ela diz assim... Piranha também ama. Piranha também chora. Piranha também sofre. Se você vai embora. Bonito, né? Bonito! Poético! Nossa, eu tô muito rocker hoje, me sentindo a própria... Deixa eu depois dar uma guitarra pra galera? Duvido, duvido que dá uma guitarra. Tu tava ali na bateria, ali... Tava, gente. Eu tô muito assim... Você toca alguma coisa? Eu também, eu também. Eu também. Eu toco tudo isso aqui, gente. Vocês imaginarem. Tudo isso. Muito bom. Pablo promete responder tudo, absolutamente tudo. Agora. Nada além da verdade, apenas a verdade. Eu juro, apenas a verdade. Solenemente a verdade. Então vamos ver o que vocês mandaram. Eita, tu tá com medo. Bora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mamãe, é verdade que já rolou com o Pedro Sampaio? Óbvio que já, né, gente? Vocês estão cansados de saber que eu e o Pedro, a gente se ama. Mas eu já falei aqui no TVZ que a minha relação com o Pedro é de amizade, de irmandade. Inclusive, vou no Lola Palousa assistir o show dele. Te amo, Pedro. Tudo de melhor pra você nesse show. Beijo, Pedro. Fofos. Ah, eu nem falei. Quem mandou foi a Carolina. Beijo, Carolina, pra você também. Ai, o Luque. Luque, Tyler Vittar. Você conhece também os seus fãs? Conheço, pela arroba. Pela arroba, pela foto. Eu também adoro esse babado. Hashtag TVZPoca. Queremos saber se a Pabllo aceitou o fit com a Kim Petras. Mais que aceitei. Inclusive, já estamos conversando sobre. Eu tive a honra de assistir o show dela nessa última viagem que eu fiz pra Austrália agora, depois do Carnaval. Ela arrasou muito. Ai, será que vem aí, querida? Falou do fit, né? Será que vem aí? Será que vem aí? Hum, eu tô torcendo. Eu quero esse rolê. Eu preciso desse rolê na minha mesa. Bora pra próxima? Quando vem um próximo fit das duas? A gente tava falando isso hoje. Um beijo, Kevin. A gente tava falando isso hoje. Um beijo, Kevin. Quando vem, mamãe? Amor, se você quiser sair daqui, a gente ir pro estúdio agora. Eu estou te intimando pra gente ir fazer o rolê. A gente tem que fazer, mãe. Mais um babado. Eu gosto de fazer assim. Quando eu faço o fit com alguém e eu gosto muito da música, a música fica muito massa, a gente tem que fazer outra música de novo. Já virou uma dupla, já. Olha aí, Luiz, Anitta, Charlex e X. Acho que a gente pode virar, é uma dupla sertaneja. Vamo, mãe. Mas a gente vai ser novo esse ano, vai ser ano que vem. Pouque Pablo no comando. A mamãe já chega? Oh, tá maluca. Vambora. Beijo, Kevin. Já mandei beijo pra Kevin? Outro beijo pra Kevin. Beijo, Kevin. Daddy, Wilson, Daddy. Daddy, Wilson. O Daddy. Daddy. Daddy, Daddy. Daddy. Cadeado é o novo single do álbum Noitada. O que podemos esperar do clipe? Já digo pra vocês que não vai ser mais. É por isso que eu sempre falo assim, gente, a vida da gente que é artista pop muda todo dia, né, mãe? Já não vai ser mais, gente, mas vocês vão ficar sabendo de tudo aí. Essa era tá babado. A gente entende, amiga. Olha, se a gente entende. Eu não quero nem entrar nesse assunto, mas a gente entende. A gente tá vendo aí pra vocês um single maravilhoso daqui. Vou pra Bahia gravar o clipe de Penetra junto com o Canalha. E essa música é muito velha. É chique, vai ser demais. Canalha, te amo. Beijo, Canalha. Beijo. Então, próxima. Vamos pra próxima. Como é que é? Kaique Vittar. Kaique, um beijo, mãe. Um beijo pro Kaique. Mãe, você disse que já começou a trabalhar no PVC. Já? Já. E que ele vai ser todo internacional. Vai ter mais faixas, solos ou feats no álbum. Manda beijo. Um beijo, Kaique. Sim, eu já comecei a trabalhar no meu sexto álbum de estúdio. Vai ser um álbum com uma pegada mais internacional, mãe. Vai ter músicas em inglês, em espanhol e em português também. Vai ter músicas solos, óbvio, mas vai ter muito feats também. Eu quero chamar as minhas amigas lá de fora, amigas daqui do Brasil também, pra gente fazer uma baguncinha bem gostosa na SPV6.